olá pessoal seja bem vindo ao meu canal conhecimento e divertimento tudo bem com vocês espero que esteja e que vocês tenham uma ótima semana que Deus abençoe cada dia de vocês ok pessoal pessoal essa semana eu escutei um assunto que me deixou indignado vocês já viram falar de pó de ouro pó de ouro lógico tá pessoal se eu disser vocês já ouviram falar ouviram ou viram pessoas se alimentarem de pó de ouro se alimentar de pó de ouro pessoal pessoas que não tem aonde gastar o dinheiro compram alimentos onde sobre os alimentos tem algumas partículas de ouro e isso vai que o alimento seja um alimento super caro sim isso existe aí eu fico pensando que leva um camarada a ponto de ter tanto dinheiro para gastar com pó de ouro isso me deixa indignado porque veja aí bem milhares e milhares de pessoas hoje estão passando fome porque não tem um centavo para comprar um alimento ah cara isso é problema meu gente não tem problema meu vamos pensar no próximo né tudo bem você precisa pegar o seu dinheiro e dar para o próximo mas se você tem tanto dinheiro a ponto de gastar milhões com um pedaço de cookers porque tem pó de ouro ou um pedaço de bolo porque tem pó de ouro pega esse dinheiro pega esse dinheiro e ajuda o próximo faz uma pessoa feliz faz um banho ao próximo que vai fazer bem para você também o que a gente dá a gente recebe é recípro eu fico imaginando o seguinte imagine só camarada terminou de se alimentar comeu seu bolinho de ouro lógico ali ao seu redor tem um monte de nego que está só filmando tem uma dor de barriga ok aí o cara corre no banheiro tem um malandrinho mais esperto ali filmando e fala opa se ele comeu tudo que entra sai se ele comeu banheiro é que algo ele vai sair olha só o que eu imagino camarada tava no banheiro parada aí maninho é um assalto mano pode levar você quer meu celular eu vou levar não maninho não quero a bosta vamos vamos passa a bosta ai vamos passa passa a bosta ai logo vai cara não é possível o camarada que come alimento com ouro de duas a uma ou o cara quer aumentar o valor da sua poupança ou o camarada quer ter uma merda valiosa não tem automotiva o que passa na cabeça do camarada desse olha que ponto chega o cidadão é uma outra situação que ficou indignado é os valores que se pagam por um animal de estimação pô carlos animal de estimação cara que mal tem eu gosto de animal de estimação já tive cachorro gato passarinho hoje não tem porque um simples motivo eu acho que deve ficar solto tá acho que deve estar na natureza livre como nós tá eu não gostaria de viver preso então não quero esse bichinho também não mas pessoal eu vejo o seguinte tem gente que paga o valor de casa no animalzinho mas eu fico imaginando o seguinte essa é a citação o bem o bem o meu amor oi onde você ta? aqui na banheira vem aqui bem vem aqui eu trouxe um negócio pra você um presentinho um presentinho bem valioso espero que seja valioso mesmo porque eu tava rolando o meu cabelo você meio que me atrapalhou o que que é? fala você trouxe ouro pra mim? anel de brilhante? pulseira? colar? o que que foi meu amor? olha meu bem eu trouxe pra você esse cachorrinho olha que lindo sabe quanto foi? 300 mil reais olha você comprou um presente de 300 mil reais pra mim? meu bem Guchu Guchu que obrigado ai que lindo meu muito obrigado ai Guchu Guchu fala com a mamãe Guchu Guchu fala ele morreu uma outra situação é a seguinte como que esse cachorro chegou a esse valor? eu fico imaginando o seguinte pensa comigo Dona Severina o Dona Severina você ta olhando esse pet shop? esse cachorro já tem uns 3 meses que ta aqui no ventre ele não pode ta só ocupando espaço o Dona Severina oi pega aqui Dona Severina o Dona Severina por favor pega esse cachorro aqui ele vale 300 reais coloca 100 reais lá fora na promoção ta ok? e vamos vender ele tudo bem? obrigado Viu Dona Severina? ai esse meu patrão tão bonzinho vai pega um cachorro de 300 reais colocar por 100 reais tem que me chamar no whatsapp ai meu amor eu também te amo Guchu 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 beijinho pra você também oi meu amor é oi meu amor enviar é é foi amor tu trabalhando ai você também é lindo gostou da mensagem? ai que lindo você ai ai preciso comprar um presente pra minha esposa moça cachorro cachorro limão 100 mil reais ah ela vai se sentir super valorizada eu vou levar pra mim cachorro lindo oi seu joão oi seu joão oi seu joão tudo bem seu joão seu joão eu vi um cachorro lá fora na promoção eu queria levar ele só que é o seguinte é o senhor aceita cartão que eu não estou com dinheiro seu joão o senhor pode pagar o cartão só que é o seguinte eu estou com uma cliente lá atrás e eu estou fazendo tratamento no cachorrinho dela não posso parar você espera 5 minutinhos eu vou passar o cartão pro senhor não estou bem seu joão eu posso passar o cartão se o senhor confiar eu sei usar utilizar a maquininha porque tem uma loja também e ai seu joão deixa a notinha aqui em cima que o senhor vier e o senhor confere tá ok? posso fazer até aí? eu estou com um pouco de pressa não posso esperar o senhor não querido seu joão eu sou um amigo seu joão eu te conheço confio demais não pode passar aí e deixar aí tá ok? tá ok dona? sei tchau obrigado viu não quando quiser pode trazer o seu cachorro aí vou esperar o seu joão 100 mil reais? ô dona Jurema liga lá na loja para trazer mais uns 5 cachorros aí e vamos pro povo pra vender é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo se você gostou dê seu joinha e se inscreva no nosso canal porque com isso novos vídeos vão ser produzidos e você será avisado um forte abraço boa semana fique com Deus fique em paz esse é mais um vídeo do canal conhecimento e divertimento